Bom pessoal, seja bem vindo a este canal Domingos da Dó Bom, comprei essas mercadorias no mercado livre Então vou deixar no video mostrando para vocês essas peças que eu comprei Até explicando um pouquinho até como usa isso aqui Eu quero agradecer a todos aí que é inscrito no meu canal Peço que vocês se inscrevam, deixe o like de vocês aí Agradeço a todos de coração a ter chegado aos 1500 inscritos Tudo de bom para vocês Que Jesus Proteja vocês todos E até a próxima se Deus quiser, vou deixar o videozinho aí Beleza? Tudo de bom para vocês Se inscrevam no canal, deixe o like de vocês lá Obrigado, tchau Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o jogo de fresa Que eu comprei no mercado livre Aí eu vou abrir agora Comprei também essa tupiazinha manual Para a gente estar fazendo aí as As tábuas de carne que eu estou querendo fazer aí Com as tampas de garrafa, né? E a gente fazer os detalhes, desenho Então eu comprei isso aqui no mercado livre Chegou essa semana aí Minha esposa até tirou o emblema do 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 mercado livre, né? O embrulho Isso aqui é o Manualzinho, né? Então aqui está a máquina Chegou Vou tirar do plástico aqui É uma maquininha É da Eu nem sei falar esse nome direito Voltme Trimer Eu acho que é isso Se não for esse nome Aí depois vocês me ensinam A falar esse nome aí Eu acho que é esse nome aqui, ó Voltme Trimer Trimer, sei lá Então Então eu recebi essa maquininha aqui Ela é uma maquininha bem barata E Eu achei interessante Que é para fazer poucas coisas Então Ela é uma máquina importada Aqui tem as peças que Para cada função é uma peça, né? Uma chave São duas chaves Aí ela é de pinça Vem uma Vem uma pinça lá Que é uma 6mm Eu acho que a outra é 7mm Não sei Que é isso aqui Que é a pinça É da máquina Ela é cônica E a hora que você aperta lá Ela vai ajustando Bom Aí também comprei o jogo de fresa, né? Como eu mostrei para vocês Vem numa malinha Comprei 15 peças Essas aqui é importadas também Vem da China, né? É bem barato também Não vou falar o preço aqui, mas Se vocês pesquisarem Vocês vão ver A marca aí Vocês podem ver que é Dá para ver que não é brasileira Também aqui vem Um papelzinho de agradecimento Do Mercadão É Distribuidora.com Conosco Né? Que é Max Mercadão E aqui está o nosso jogo de fresa Vamos abrir aqui Vem 15 peças Para você fazer os detalhes na madeira, né? É Só um materialzinho Você olha assim Parece que ele é bem simples Mas ele é um material bom Para trabalhar com uma madeira Macia Para a gente fazer Essas coisinhas que a gente faz aí É muito bom E eu queria colocar uma Uma aqui para Fazer o teste Você vai Colocar aqui Vou tirar essa Para que você Puxa aqui e sai essa peça, né? Que é a onda aqui Vamos embora Vai Encaixar aqui, né? Normal Acho que Pra todo mundo aí Que trabalha no ramo Sabe como é que faz Aí você vai apertar Né? Apertado Você volta com a peça de novo Ela tem Lugar certo de encaixar aqui Tem a numeração Tudo bonitinho Tem a numeração aqui Quanto você vai cortar Você vai encaixar aqui, ó Aí você vai regular A altura que você quer que corte Apertou Né? Vou tirar o cabo aqui Quero agradecer a vocês Teve aí Peço desculpa aí Por estar Enviando pouco vídeo Estou um pouco sem tempo, né? Espero que vocês se inscrevam no canal aí E que Deixa o joinha de vocês lá Então Ela vem com três pinhinhos Aí eu cortei o do meio aqui Que é um 110 A gente não utiliza Aqui na região nossa Não usa Aí eu vou Vamos pôr ela pra Pra cortar aqui, ó Na peça aqui, ó A chavinha de ligar aqui, ó Vai colocar lá e vai Um detalhe importante, pessoal Que a chavinha é bem escondida aqui, ó Pra não correr risco de acidente, né? É bem escondida Bom, deixa eu mostrar o acabamento Que essa peça faz Aí pra você ver Como é que fica bem acabada Olha, ó Isso aqui é mataquina Deixa o acabamento bem perfeito Né? São várias peças Aqui faz É Rabo de andorinha Faz É Encaixe É Corte reto E Faz Canaleta Né? Tudo bonitinho aí Os joguinhos aí Então quero agradecer a vocês Tudo aí Né? Não deixe de se inscrever no canal Deixa o joinha de vocês lá Pra ajudar a melhorar o canal aí Ajudar o canal a crescer E tudo de bom pra vocês Tchau Obrigado Vamos lá, né? Vamos fazer tábua de carne E de frios Tchau 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 Tchau